O Senhor traz a noite, renova-me, enche-me, inspira o meu coração, preste-me, aleluia. O Senhor traz a noite, renova-me, enche-me, inspira o meu coração, preste-me, aleluia. Chega dentro do amor, pra que eu possa te adorar com toda a intensidade do meu ser. O Senhor traz a noite, renova-me, enche-me, inspira o meu coração, preste-me, aleluia. Pra que eu possa te adorar com toda a intensidade do meu ser. O Senhor traz a noite, renova-me, inspira o meu coração, preste-me, aleluia. O Senhor traz a noite, renova-me, inspira o meu coração, preste-me, aleluia. O Senhor traz a noite, renova-me, inspira o meu coração, preste-me, airluia. O Senhor traz a noite, renova-me, inspira o meu coração, preste-me, amor. Amém. 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 Amém.